Bom dia Carlos, eu estou com essa palha aqui, Carlos, para vender aqui no município de Puxinanã Eu vendi o milho e ficou a palha, são dois hectares de milho, de palha de milho aqui Está no ponto, no ponto de fazer silagem, no ponto Aqui em Puxinanã, fica depois de São José da Mata e antes de Puxinanã, fica no meio Entre São José da Mata e Puxinanã, são dois hectares de palha E tem muito milho ainda na palha Quem se interessou, fale comigo no zap 98600 1497 São dois hectares de palha Tem uma parte que é menor É aquela parte ali É um pouco menor, mas é boa também Olha aqui a parte menor Olha a outra aqui Mas a palha é toda nesse tipo aqui É toda nesse tipo aqui É muita palha, viu, para fazer silagem Muita